Todos nós queremos dar uma salva de palmas para você também. Voltem sempre, tá gente? Deus abençoe. Pastor Joab e Augusto, Deus abençoe, meu filho. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a igreja. Estava ali observando o filho do pastor Elim. Ele é bem pentecostal quando vem uma bateria, viu? Ele começa a sacudir os braços, bater e fica na ponta dos pés, assim ó. Muito bonito ver isso, uma criança, essa alegria e disposição. Estamos em dias frios, mas entendemos que o Espírito Santo nos aquece interiormente. E se estamos aqui é porque Deus marcou esse encontro com você. E como cantamos, que nós possamos nos render na presença do Pai. Que possamos clamar em toda e qualquer situação, para que a resposta venha dele. Jesus, eis-me aqui. E nós estamos aqui porque a cruz de Cristo nos chama para cada vez estar mais próximo de Cristo Jesus. Amém? E eu convido os irmãos para lermos um texto em Gênesis, capítulo 5, versículos do 21 ao 24. Estava em casa, meditando num texto para trabalhar nesta noite, e quanto mais eu lia as escrituras, mais o Espírito Santo me direcionava para essa mensagem. Mensagem esta, que em uma das vigílias do ano passado, nós compartilhamos, eu falava, Senhor, é esta mesmo? E eu buscava, buscava e voltava para o mesmo texto, para a mesma direção. Então, eu entendo que nós devemos nos submeter à vontade do Pai. E que esta mensagem possa falar em seu coração, possa falar em nossos corações. Aos irmãos também que nos assistem pela internet, cultua conosco. E a todos nós que estamos aqui. E esse texto, em Gênesis 5, de 21 a 24, nos diz, aos 65 anos, Enoque gerou Matosalém. E depois que gerou Matosalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pois Deus o havia arrebatado. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos por tudo que aconteceu aqui. Pelas canções, pelo grupo, Pai amado, que ministrou nesta noite. Te louvamos pelo ato de ofertar e dizimar na Tua casa. E que agora, ó Pai, nós possamos meditar nas Tuas Santas Escrituras. E que possa falar em nosso coração. E assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê o meu tecladista Daniel? Vai ficar aqui. O pastor é músico e gosta de som. vem fazendo os seus acordes, as suas belas melodias. Amados irmãos, a criação é algo fantástico. como as coisas foram criadas pelo nosso Deus Poderoso. Deus criou todas as coisas. E nós que fazemos parte de um pensamento criacionista, ou seja, entendemos que tudo foi feito por Deus, nós aceitamos tudo isso pela fé. Amém? Aceitamos as Escrituras pela fé. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos informa que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. E isso é andar em fé. E o livro de Gênesis é conhecido como o livro dos princípios. Que registra nos seus primeiros capítulos. Capítulo 1, até mais ou menos o capítulo 11, a história da criação. A queda do ser humano e o domínio do pecado. E a morte reinando. O mundo sendo julgado pelo dilúvio. A renovação e o repovoamento da humanidade. O começo de Babel e também o seu fim. Mostra a terra de Canaã. E nos capítulos 12 aos 50 de Gênesis, podemos observar Abraão na sua vocação e o seu chamado à promessa. A prova com seu filho Isaac, Jacó e o surgimento de Israel e José migrando para o Egito. Podemos ver tudo isso neste livro. O começo da civilização, os primórdios. também podemos observar que na teologia da criação, em sequência nos deparamos sim com a queda do homem. Seduzido pelos ardis de Satanás, as artimanhas do diabo trazendo engano e sedução. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E a Bíblia nos informa que Deus colocou ao leste do jardim do Éden, querubins. Isso está em Gênesis 3, versículo 24. Querubins com espadas flamejantes que se movia guardando o caminho da árvore da vida. E o mal começa a agir. O domínio do homem, já observamos Caim matando o seu irmão Abel por causa da oferta do seu irmão que agradou mais a Deus e a dele não. E segundo a Bíblia, após ter matado o seu irmão Abel, Caim fugiu com a mulher anônima para a terra de Nóde, a leste do Éden, na qual teria tido um filho por nome Enoque. Porém, este Enoque da descendência de Caim não era o Enoque que andou com Deus, e sim o Enoque da primeira descendência de Caim. Onde o texto bíblico prossegue dizendo que Caim chegou até edificar uma cidade dando o nome do seu filho. Isso está em Gênesis 4, 17. E o seu pai Caim segundo a Bíblia nos informa que se afastou-se da presença do Senhor. Afastou-se da presença do Senhor. Porém, em Gênesis 4, 18, seguindo esta geração é mencionado que Enoque teria gerado um filho que chamou Irade e a sua descendência nasceu outro homem chamado Lameque cuja maldade excedeu a Caim e essa descendência foi marcada por perversidade e muita maldade. Lameque descendente da quinta geração de Caim foi o primeiro homem a praticar a poligamia ou seja ter mais de uma mulher e também foi um assassino matou um homem e matou um jovem e também nesta genealogia nós podemos observar que foi muito machucada muito destruída porém a Bíblia nos informa que Adão coabitou com Eva e deu a luz a sete e concedeu um filho no lugar de Abel que Caim matou e de sete nasceu outro filho chamado Enos e a partir desta geração o texto nos indica que Enos começou a invocar o nome do Senhor e na sétima descendência de Adão nasce Enoque este sim o Enoque pelo qual lemos filho de Jared e agora sim nesta geração de sete as coisas começam a mudar um homem que andou com Deus mesmo depois da queda da raça humana Enoque foi o primeiro a ser arrebatado e não experimentou a morte física e teve um filho que conhecemos sobre a história de Matusalém o homem que mais viveu sobre a face da terra com 969 anos e este homem viveu no período antediluviano ou seja antes do dilúvio que inundou toda a face da terra na época do patriarca Noé na verdade Noé ele foi bisneto de Enoque pois era filho de Lameque sim da descendência de sete e neto de Matusalém e foi durante esse período nesta situação desta degeneração espiritual que Enoque viveu e onde por quase cinco séculos depois da morte de Abel ninguém se destacou como servo fiel a Deus ao contrário da vida pecaminosa que existia que existia nesse conteúdo neste momento começa a destacar um homem que começa novamente a buscar a Deus e o texto nos diz que Enoque se destacou cuja sua fé é exemplo para nós cristãos este Enoque com toda essa historicidade é que eu quero trabalhar conosco com os irmãos nesta noite para que possamos meditar neste texto e tirarmos algumas lições alguns exemplos para a nossa caminhada cristã então desta forma eu quero destacar nessa história de Enoque que serve como exemplo para nós cristãos três modelos três exemplos que iremos trabalhar e o primeiro exemplo que eu quero trazer para os irmãos uma geração que começa a buscar e invocar o nome do Senhor uma geração que começa a buscar e invocar o nome do Senhor o texto em que lemos em Gênesis 4, 26 nos diz que também a sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enoque e nessa época começou a invocar o nome do Senhor nós percebemos que nas genealogias principalmente nesse conteúdo aqui nós observamos que Enoque sim é da sétima geração de Adão a Bíblia nos informa que Adão viveu 930 anos 7 912 anos idade muito alta Enos 905 Cainã 910 observamos as idades destes homens e quando chegamos em Enoque 365 anos Jesus e mesmo assim é muito alto mas comparado as idades destes outros Enoque foi o que menos viveu sobre a face da terra ela cura para pensarmos assim é mas Deus tem um propósito em tudo dentro desses Enoque teve a vida mais curta mas só que nesse conteúdo com 365 anos teve a vida mais curta mas só que ele agradou ao Senhor ele tinha algo que se destacava então o que dá a se entender que esses homens se entrelaçaram que ele conheceu esses homens e teve um discipulado familiar de grande qualidade e observando no dia a dia sua descendência homens que viviam no temor do Senhor a partir de anos invocando o nome do Senhor vivendo no caminho da retidão vivendo um processo contínuo de santidade e isto serviu para modificar o entendimento e ao contrário disto também Enoque pôde observar a descendência do seu tio Caim descendência essa marcada pelo derramar de sangue inocente de Abel o sangue que clamava na terra uma descendência que na sua origem afastou-se da presença do Senhor e ambas as descendências de sete geraram homens com o mesmo nome Enoque da geração de Caim e Enoque da geração de sete e nós podemos tirar e aplicar algo em nossas vidas queridos irmãos o que podemos aprender com isso que o melhor lugar para gerar os nossos filhos sobre a face da terra é na comunhão com o Senhor é na casa do Pai é andar com Deus é invocando o nome dele é ter a bênção do Senhor para as famílias para as nossas casas nós pais sim ficamos preocupados em darmos as melhores educação para os nossos filhos não é errado buscar uma boa faculdade não é errado um bom emprego mas nós não devemos esquecer de gerar os nossos filhos em oração de clamar por eles escolham a melhor parte e a melhor parte é levarmos a arca de Deus para dentro da nossa casa e do nosso lar não estou dizendo que não devemos direcionar nossos filhos para um crescimento no mundo profissional não nada disso mas estou dizendo que nós devemos levar os nossos filhos sim e as gerações deles conhecerão o Deus ao qual nós servimos e isso aconteceu com Enos com Enoque e nós podemos observar que gerações levaram esse conhecimento seus netos seus bisnetos conheceram a palavra de Deus e assim com certeza você eu os nossos filhos as gerações futuras farão diferença em qualquer lugar aonde estiver como é importante amados entender que devemos gerar os nossos filhos na presença do Senhor você pai mãe que está aqui pessoas que oram pelos seus filhos pela sua descendência oram sim sejam exemplos para eles uma das situações que o evangelho atual mais precisa de pessoas que dêem um bom testemunho dentro do lar e fora da casa onde estiver coloque Cristo no centro da sua vida para que os nossos filhos nos olhem como modelos espirituais não que sejamos perfeitos não, não somos somos pecadores errantes mas quando buscamos a palavra de Deus para nos direcionar querido você se torna um padrão porque a palavra de Deus começa a te transformar de dentro para fora ela começa a modificar a sua forma de pensar a sua forma de agir aquelas palavras torpes que você dizia já dentro de casa não diz mais porque o Espírito Santo vai te incomodando e limpando e mudando toda a estrutura do seu ser e a palavra de Deus nos direciona para essa verdade nós entendemos que Satanás sempre jogou pesado com as famílias muito pesado ele sempre visa os cabeças do lar pai mãe o sacerdote porque ele sabe se ele conseguir paralisar uma mãe que ora um pai que ora gerações futuras estarão comprometidas então ele investe em pesado para que você não tenha tempo de oração para que você não dedique os seus filhos na casa do Senhor para que qualquer atração lá fora seja mais bonito mais atrativo de que vir para a casa do pai ter um momento de comunhão e adoração com a palavra de Deus e louvor mas nós devemos combater isso amados através de nós porque você é um abençoador de vidas amém seu evangelho entrou na sua casa é porque Deus tem um plano de restauração a palavra de Deus diz que creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa e Deus tem compromisso com a palavra dele e quando ele dá uma ordem as coisas mudam mas tem que começar de um tem que começar de alguém talvez você veio de um contexto aonde ninguém conhecia a palavra do Senhor mas hoje você conhece então se você conhece começa a orar hoje pelo seu pai pela sua mãe começa a orar hoje pelo seu filho começa a orar hoje pelas pessoas que já estão conversando porque é pela fé que andamos a fé é a certeza é a certeza absoluta que isto vai acontecer e se você ora com fé claramente eu tenho a certeza que essas pessoas responderão o chamado de Cristo Jesus na vida deles então a sua casa a sua família é um lugar aonde deve ser a habitação do Senhor priorize o seu caminhar com Deus medite na palavra de dia e de noite invista tempo de oração promova um ambiente espiritual saudável chame os seus filhos para a beira da mesa comece a orar com eles medita a palavra do Senhor seus filhos necessitam ver isso para que eles tenham modelos dentro de casa e começa no nosso lar na nossa casa na nossa família e isso vai fazer uma grande diferença pastor é tão difícil porque você não conhece o contexto da minha casa o nosso Deus conhece o nosso Deus conhece eu não tenho sabedoria em palavras para falar com os meus filhos a minha esposa pastor o que eu faço peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar em Tiago 3 17 nos diz que mais a sabedoria que vem do alto antes é toda pura pacífica amável compreensiva esta sabedoria que devemos buscar cheia de misericórdia de bons frutos imparcial e sincera o fruto da justiça semeia o fruto da justiça dentro do seu lar seja um pacificador vamos pedir direção a Deus então nesse primeiro exemplo na vida de Enoque ele teve todo esse legado todo esse aparato e aqui nós podemos retirar esse ensino para as nossas vidas o segundo exemplo que nós podemos observar nesse texto que Enoque foi um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus ele tinha uma grande intimidade com Deus a Bíblia nos informa a respeito de Abraão que Abraão foi o pai da fé um homem que andou com Deus em Gênesis 17 versículo 1 observamos essa palavra a respeito de Abraão um homem íntegro que fez a vontade de Deus Enoque também teve essas mesmas características Enoque andou com Deus Noé também teve essas mesmas características Gênesis 6 9 fala que Noé era justo íntegro entre o povo de sua época e ele andava com Deus homens que entenderam o significado de caminhar ao lado do pai e é interessante analisar que o caminhar é uma lembrança dos primeiros dias no paraíso aonde Adão e Eva caminhava com o Senhor aonde tinha total liberdade de expressar o coração falar o dia a dia e de repente foi interrompido o pecado começou a reinar mas estes homens mesmo com essa interrupção num contexto ainda antes da lei andava com Deus vivia com Deus com sinceridade com amor e o verbo andar com Deus no vocábulo hebraico traz o significado de caminhar junto ah, juntinho próximo igreja de mãos dadas conduzir a pessoa e no contexto é caminhar pisar firme com a mesma postura sabe eu já fui militar ainda sou mas não nativa mas uma das coisas que aprendemos no quartel tuca pode dizer muito bem isso é marchar em cadência e quando você marcha em cadência você só escuta um som apenas apenas um som e você sabe que aquilo é uma tropa você já identifica que é uma tropa forte que sabe o que está fazendo então caminhar significa isso também é andar junto com Deus andar nos passos de Cristo Enoque se harmonizou completamente com a vontade de Deus ou seja Deus se agradou deste homem e se harmonizar queridos é fazer parte é estar dentro não é apenas ser um espectador não é mais do que isso é você estar inserido na graça de Deus é você estar andando com Jesus é você estar próximo dele porque quanto mais próximo você estiver mais comunhão você vai ter com o Pai e Ele deseja ansiosamente que a sua comunhão aumente que o seu caminhar com Ele aumente Enoque significa dedicado consagrado iniciado ele foi um homem comum teve filhos filhas desenvolvia suas obrigações familiares também mas tinha comunhão com Deus e a comunhão dele era profunda e Ele sabia muito bem que aquilo que Ele recebeu Ele tinha que passar para as próximas gerações então Enoque entendia que para ser um pai para ser um homem de Deus Ele deveria inculcar a palavra na vida dos seus filhos e Ele deveria ser um exemplo um guerreiro espiritual para direcionar a sua família em profunda comunhão com Deus Ele viveu sim irmãos em meio de uma geração muito corrompida difícil uma geração dura mas Ele entendeu que a palavra do Senhor o temor do Senhor estava acima de qualquer cultura acima de qualquer geração porque Ele preferiu saiu e ficou na presença do Pai para que Ele pudesse ouvir a voz do Senhor dizer a respeito de quem Ele é como Ele é precioso Ele se derramava na presença do Pai e quantas vezes o Senhor te chama para filho venha esteja comigo eu quero andar com você eu quero fazer parte de todas as áreas da sua vida se você quer vitória na sua vida queridos comece a caminhar com Deus mais próximo comece a buscar mais a presença do Senhor comece a dizer quem você é mediante Ele as suas inquietações porque Ele tem uma aliança com você e Ele quer mudar a sua história Ele quer que você viva plenamente no centro da vontade dEle e quando estamos no centro da vontade do Pai querido não existe lugar melhor não existe você pode estar no meio do deserto sozinho na sua casa no meio da rua ou você pode estar num lugar adorando ao Senhor mas se você está na presença do Pai você vai ser totalmente cheio inundado e você vai sentir a presença do Espírito Santo mas quando você está vazio você não tem nada para dar você é entristecido mas só que Deus mudou a sua história e hoje eu creio que você é um homem e uma mulher cheio da presença de Deus cheio do Espírito Santo de Deus para que realmente você faça a diferença onde você está jovens cheios da presença do Espírito Santo a igreja se derramando na graça no poder de Deus famílias cheias da presença do Espírito Santo e sabe que isso vai promover irmãos saúde espiritual alegria contentamento pode passar por lutas e por dificuldades mas na presença do Pai Ele sempre vai estar com você e Ele vai direcionar a sua casa o seu pensar o seu agir porque você vai estar no centro da vontade dEle filhos são herança do Senhor e todos nós somos filhos espirituais do Senhor e Ele tem uma herança uma herança espiritual para cada um de nós para vivermos desde agora para toda a eternidade então vamos viver na presença do Senhor que este é o melhor lugar terceiro exemplo que podemos extrair da vida de Enoque são os benefícios da caminhada com Deus ah querido Gênesis 5 24 em que lemos fala que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus havia arrebatado que coisa linda e sabe depois eu comecei a estudar mais um pouco sobre a vida de Enoque existe até livros apócrifos que não passaram no cano sobre o profeta Enoque mas lá na carta de Judas antes de Apocalipse Judas só tem um capítulo essa carta uma folhinha antes do livro de Apocalipse livro das revelações fala sobre esse homem e no versículo 14 15 Enoque tinha tanta intimidade com Deus mas tão profunda que a Bíblia relata nesta carta que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo sobre a segunda vinda de Cristo e também falou sobre os falsos profetas Gabriel se puder projetar aí pra nós Judas 14 15 e nós entendemos que estas profecias estão se cumprindo amém quantos falsos profetas já surgiram na história e tem surgido mas este homem profetizou sobre isto profetizou sobre uma situação há 5 mil anos atrás antes de Cristo ele já estava profetizando 5 mil anos atrás agora contando que intimidade é esta que profundidade que benefício da graça que tamanha comunhão que este homem tinha com Deus o próprio Cristo usou estas palavras falando sobre o cuidado que devíamos ter pois viriam muitos no nome dele dizendo que era o Cristo enganarão a muitos o próprio Cristo disse isso isso significa irmãos caminhar com Deus é ter a vida no altar do Senhor e nós podemos ver aqui benefícios da graça na vida deste homem outro benefício que podemos observar que Enoque foi transladado queridos Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus havia arrebatado e o andar de Enoque com Deus aqui na terra chegou ao seu clímax ao seu momento explosivo assim aquele momento fervoroso quando Deus o tomou para si e no texto de Hebreus 11 5 quando se fala dos heróis da fé nos diz que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte ele já não foi encontrado porque Deus havia tomado para si Deus havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho do que tinha agradado a Deus agradado a Deus será que a nossa comunhão do dia a dia o nosso andar o nosso caminhar tem agradado a Deus que profundidade de vida isso aconteceu pelo conteúdo da fé este homem ele tinha uma fé no coração que até o seu nome está entre os heróis da fé um exemplo para todos nós e é interessante observar amada igreja que aconteceu com Enoque é um exemplo que vai acontecer com a igreja de Cristo é um exemplo que vai acontecer comigo e com você segundo as escrituras porque antes da grande tribulação nós cremos nisso a igreja será arrebatada a igreja será levada aos céus como foi com Enoque Enoque antes da lei ser dada a Moisés Enoque ensinou a todos nós a respeito da graça salvadora de Jesus Cristo que virá buscar a sua igreja antes do juízo divino e isto é um privilégio para nós olharmos e entendermos que isto é uma verdade que Cristo prometeu Ele vai voltar e buscar a sua igreja Ele vai voltar e curar a sua igreja e quando Ele vier queridos nós estaremos preparados porque a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo nós devemos nos aprofundar dessa comunhão esses benefícios da graça está disponível para todos nós aqui tem muita coisa para se falar mas outro benefício que nós podemos observar é que a bênção do Senhor permaneceu na descendência de Sete Enos Enoque essa aí foi uma descendência abençoada e podemos observar lá na décima descendência de Adão encontramos Lameque que abençoou e profetizou pelo seu filho esse Lameque pai de Noé isso está em Gênesis 5,29 profetizou sobre a vida de Noé e o texto diz em Gênesis 5,29 Ele nos aliviará do nosso trabalho e sofrimento das nossas mãos acusada acusada pela terra que o Senhor amaldiçoou e com Noé Deus fez uma nova aliança Deus teve amor carinho respeito benevolência estabeleceu a aliança e Noé entrou na arca com a sua família e assim Deus almeja fazer o mesmo com você e hoje Jesus Cristo Ele te chama para você viver os benefícios da graça do Pai e eu quero concluir no entendimento trazendo para a vida dos irmãos que a sua casa é um lugar de bênção a sua casa é um lugar onde a palavra de Deus reina viva essa verdade não negocie leve os seus filhos para que entenda o valor da palavra de Deus grandes homens como este que terminamos de observar estão aqui nas escrituras sagradas para nos direcionar esta revelação especial que vai direcionar sua casa sua vida que vai falar sobre a promessa de Deus que Ele tem para você é isso que Deus deseja quando temos como um com Ele as coisas são diferentes você não precisa andar atrás de uma igreja A igreja B de profeta X não você precisa andar atrás de Jesus nos passos dEle para que realmente a bênção esteja na sua casa na sua vida o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o temor do Senhor é o princípio que vai te direcionar para o caminho da vitória e aí sim vocês verão a alegria no seu lar independente das circunstâncias seja um cristão que tenha total intimidade com Deus busque essa intimidade se aprofunde nesta intimidade tenha Enoque como exemplo para a sua vida para o seu momento de oração para a sua caminhada sabe por que queridos por favor projete aí para mim Apocalipse 2 versículo 11 quero chamar a equipe 2 11 de Apocalipse diz seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte continua no 12 e o anjo da igreja em Pérgamo escreve estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gulmos e esta espada afiada a palavra de Deus está na sua mão e você pode usar ela em favor da salvação de pessoas e a palavra de Deus que cura que liberta ela te chama para você ser fiel até o dia em que em Cristo você encontrar com Cristo nós não sabemos nem o dia nem a hora talvez o arrebatamento venha amanhã para alguns não sabemos se eu estarei vivo amanhã ou não não sabemos o que vai acontecer mas uma coisa é certa se você é fiel até a morte ele vai te dar a coroa da vida e aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas porque o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte e essa morte é a morte espiritual só que tem muita gente padecendo lá fora talvez dentro da sua casa do seu lar pessoas sofrendo e você tem essa espada na sua mão você tem a palavra de Deus que pode ser pregada pode ser anunciada destruir as obras das trevas então queridos vocês só tem a ganhar quando você busca a presença do pai de todo o seu ser e de todo o seu coração vamos ficar em pé se essa palavra falou com você de alguma forma se talvez você olhe para a sua casa e fale pastor estou passando por algumas dificuldades e eu não sei como lidar se você está vivendo em um momento de conflito talvez com seu esposo com a sua esposa o Senhor lhe quer te dar graça uma graça especial para que você tenha a palavra de sabedoria se a sua vida espiritual a sua caminhada com o pai está oscilante algumas vezes você quer estar na presença do pai outras vezes não queridos nós temos que ter os passos firmes na presença do pai o Senhor quer renovar isso no seu coração quer que você viva isso com intensidade com veracidade com força com vigor se você tenta negociar entre o santo e o sagrado não faça isso porque para satanás você é um troféu ele quer te destruir ele quer acabar com a sua vida com a sua família e esse é o trabalho que ele veio fazer mas a bíblia fala que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância e isto é uma verdade se você está passando por situações aonde você precisa ter vitória na sua vida creia que Jesus Cristo já estabeleceu a vitória e pela fé tome isso como posse da sua vida porque ele tem compromisso com isso aqui e se nós tivermos compromisso com a palavra de Deus ah querido a transformação vai chegar a vitória vai chegar na sua casa a sua história não será a mesma porque Cristo é o centro da sua história e da sua casa então a você que tenha alguma coisa para colocar na presença do Pai diversas áreas talvez uma enfermidade também talvez uma restauração de algo que fala Pai eu preciso ouvir a tua voz saia do seu lugar e venha aqui a frente saia do seu lugar para que possamos orar buscar a presença do Senhor talvez você esteja num momento aonde você tem que tomar algumas decisões e as coisas estão assim sem direção mas entenda bem o Senhor é a direção busque nele não tente fazer nada na força do seu braço porque nós devemos mortificar a nossa carne para que nós possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo a falar profundamente em nosso coração a Bíblia nos fala esse texto é usado para o contexto de uma igreja mas em Apocalipse 3.20 fala que eis que estou a porta e bato se alguém ouvir e abrir eu entrarei e searei com ele e ele comigo o nosso Deus é educado ele não arromba a porta ele quer que você fala Senhor eis-me aqui é nó que sabia desse entendimento e por isso que ele agradou ao Senhor o louvor vai estar ministrando uma música que você possa começar a orar a se derramar na presença do Pai é você e o Espírito Santo começa a clamar começa a dizer o quanto você precisa dele é você a minha luz a minha salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada temerei tu és santo ó Senhor tu és santo Pai tu és santo Deus tu és santo hino de louvor só em ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vivo estás e o dia voltarás o céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia Jesus tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou segura segura em tuas mãos eu nada temerei tu és santo ó Senhor oh 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 tu és santo te louvor oh oh só em ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia só em ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia aleluia vem Jesus vem oh Pai vem Jesus vem falar com o seu povo a Deus Senhor vem falar com o teu povo Jesus tu és um Deus fiel Pai em nome de Jesus aqui está a tua igreja reunida nós entendemos que um dia nós estaremos contigo oh Pai e o Senhor vai vir buscar uma igreja santa curada transformada edificada na tua palavra então Senhor aos meus irmãos que estão aqui na frente que eles possam entender esta verdade que independente da circunstância que eles estão passando na sua casa na sua família nas decisões que tem que ser tomada Pai em nome de Jesus venha com toda a sorte de bênção do mundo espiritual vindo de ti modificando transformando as vidas oh Pai porque eu creio que o Senhor tem palavra tem promessa e que o Senhor prometeu há de cumprir Senhor então em nome de Jesus nós reivindicamos aquilo que o Senhor já declarou no céu sobre a vida do meu irmão sobre a vida da minha irmã sobre a família Senhor aqui representada porque isto é uma verdade porque pela fé nós já nos apropriamos desta verdade Deus em nome de Jesus oh Pai em nome de Jesus continua agindo continua transformando transformando reedificando oh Pai Senhor esta igreja te reúne nesta noite para dizer que tu és santo verdadeiro Pai assim como foi na vida de Enoque assim como foi oh Deus nos homens que buscaram as tuas direções que isto seja oh Pai na vida dos meus irmãos que eles possam buscar que a comunhão deles aumente 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 e que o Espírito Santo fale 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 de forma profunda de forma profunda aleluia Senhor ora vem Senhor Jesus Maranata ora vem Senhor Jesus vem Jesus vem Jesus Maranata Maranata ora vem Senhor Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus Maranata ora vem Senhor Jesus oh só oh T说 em Ti confiarei eu nada temerei Em frente eu irei Aleluia Oh Deus E o dia vou dar Verdadeiro, real O Senhor há de buscar Pra sempre Oh Deus Aleluia Só em ti Aleluia Deus Pai Nós entendemos Que somos peregrinos Sobre a face da terra E assim como Enoque Foi arrebatado Um dia Pai amado Nós estaremos na tua presença Aleluia E meio as dificuldades que muitos Passam aqui Aos problemas diários Talvez com o filho, com a esposa Que o Senhor venha com a palavra certa Que o Senhor te dê Palavra de sabedoria e graça Que Ele fala profundamente No seu coração Que sempre tenha uma mensagem De sabedoria Para as pessoas Que estiveram ao seu redor E que isto seja Uma realidade Na sua caminhada cristã E que essas verdades A estarmos Contemplando O nosso Cristo Esteja presente Na vida de todos os irmãos Ó Pai E que em nome de Jesus Não percamos o foco Da palavra de Deus Não percamos o foco Da direção do Espírito Santo Que possamos ser sensíveis A voz do Senhor Que a graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão com o Espírito Santo De Deus E as ricas consolações Esteja com a tua igreja Que visualiza o céu Contemplando a vinda do Senhor Mas que vive as promessas de Deus E os benefícios da graça Alcançada em Cristo Jesus Em nossas famílias Em nossos corações Em nosso ambiente Em que circulamos Em nós mesmos Para que esta graça Venha trazer transformação Aonde os meus irmãos estiverem E assim somos gratos a Ti Jesus E oramos Agradecidos em Ti Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Boa semana Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Um oag Só em ti confiarei Eu nada temerei